Olá, meus amores! Eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meus amores, hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma linda produção, um joguinho maravilhoso. E o que eu venho compartilhar com vocês, ele não é novidade, pois já temos vlog, já temos aula dele aqui. O que eu venho mostrar pra vocês vai ser essa combinação aqui, que foi a escolha da cliente, e eu já amei, gente. Eu já acho que super combina, tá bom? E eu quero muito aqui inspirar vocês, tá bom? E vou mostrar pra vocês o modelinho, tamanho, peso, valor, eu também passo aqui pra vocês, tá? Porque tem muita gente nova, né? Pode ser que vocês não virem os vlogs anteriores. E a aula eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Nós temos aula aqui no canal, essa peça é muito linda, eu tenho bastante joguinho pra fazer nesse modelo, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês aí, né? Fazendo e compartilhando, porque tem muita encomenda pra fazer ainda de jogos, tá? E também respondendo aqui algumas perguntinhas, muitas meninas me perguntam Fran, você não vai mais postar vídeo de tapete, de jogo de cozinha, jogo de banheiro? Meus amores, vou sim postar, tá? Vocês que me acompanham, que sabem que eu trabalho por encomenda, Então, eu faço os vídeos pra vocês, mostrando o que eu faço, conforme o que eu tô fazendo, né? De encomenda e o que tá vendendo no momento ali. Se tô fazendo jogo americano pra vender, estuplar de encomenda, eu procuro fazer também a pronta entrega, porque sempre tem gente perguntando, tá bom? Então, eu trabalho assim, eu presto atenção, né? O que tá saindo, o que tá vendendo. Por isso que, às vezes, eu foco muito fazendo só a mesma coisa, assim, né? Vocês que estão acompanhando aqui sabem que tem vários vídeos de jogos, tá? Porém, alguns modelos diferentes, outros modelos iguais, só muda a cor. Mas é porque eu trabalho, né? Por encomenda. E a cliente pega a foto da internet e manda pra mim e eu faço, tá, gente? E eu venho aqui e compartilho com vocês, tá bom? Mas sim, gente, eu tenho, né? Tenho jogo de banho pra fazer, tenho jogo de cozinha, mas é mais lá pra frente, tá? Quando eu fizer, eu venho aqui compartilhar com vocês. E o que eu fizer também, assim, de novidade, eu venho aqui e compartilho com vocês. E também quero falar pra vocês que é final de semana, nós vamos ter duas aulas, tá? Sábado e domingo nós temos aulinha aqui no canal. Então, se você tá esperando a aula de suplar, aguarde. Eu tenho dois modelos para disponibilizar. Hoje, é sexta-feira, eu tô gravando pra vocês bem tempo real mesmo, tá bom? Então, eu vou produzir aqui essa peça. E logo a seguir, eu vou tá começando a gravar a aula pra amanhã, certo, minha gente? Então, aguarde, fica tranquila, porque você sabe que sempre que dá, eu trago aula pra vocês. Então, meus amores, eu separei aqui, ó, as cores que a cliente pediu, tá, gente? Ó, essa paleta de cor aqui ficou muito bonita, assim, as duas juntas. Olha, se você colocar aqui, você já vai ver, né, que fica um negócio muito diferente. Esse amarelo aqui, gente, é um amarelo. Um amarelo que se chama amarelo ouro, tá? Dessa marca aqui. Essa marca aqui, gente, é uma marca aqui da minha região. É o barbante artesanal aqui da região, tá? E esse material aqui, ele é muito bom, tá? Por que que eu nunca venho falar sobre ele aqui? Porque, gente, eu não vou tá fazendo propaganda, né, pra esse povo. Uma que, assim, eles são muito, como eu posso dizer, desconfiados. Não tem redes sociais. Então, eu vou divulgar o quê, né? Então, é meio que difícil, né, você divulgar uma marca que o povo não quer ser reconhecido. Então, é, assim, se você pesquisar aí no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, você não vai achar a rede social desse povo. Então, eu prefiro não falar sobre eles. Mas, como muitos me perguntam, eu trabalho com várias marcas de barbante, tá? Eu trabalho com a que eu quero, com a que eu gostar, porque eu pago com o meu dinheiro. Então, eu trabalho com qualquer marca, tá? Eu trabalho com Euro Roma, Apolo, Eco Brasil, Bandeirantes, Fial. É, o que quer aparecer se, vamos supor, eu vou fazer uma compra de uma cor e não tem da marca que eu quero, mas tem da outra marca. E se eu gostar, eu compro, certo? Então, eu trabalho dessa forma. E eu compro bastante dessa marca aqui, porque é um material muito bom, tá, gente? Muito bom. Uma pena eles não querem ser reconhecidos, né, porque eles não querem divulgação, né? Não tem rede social, não tem nada. Então, meio que complicado, tá certo? Então, eu não vou falar muito dessa marca de barbante por causa disso. Mas ele é muito bom, tá? Quem mora aqui na região usa e gosta. Então, esse aqui é um amarelo ouro, tá, gente? Da marca, dessa marca aqui. Porém, aqui não tem marcação nenhuma. Eles não tem nome de cor, nem numeração de cor, tá? Então, não tem alguma coisa. Qual é o número da cor? Não tem número de cor e não tem nome da cor. Por que que eu digo que é amarelo ouro? Porque quando eu vou comprar, me dizem que é amarelo ouro, certo? E aqui é meio quilo. Aqui tem um quilo de barbante. Fio 6, tá? Da ordem 6. E aqui eu tenho dois cones. A marca Princesa já estão abertos. Olha, tá vendo? É... Eu tirei o saquinho, né? Pra trabalhar. Então, ó. Da marca Princesa. Eu peguei dois cones porque eu vou fazer o detalhe que a cliente pediu com a cor preto, tá, gente? E ela gosta muito, assim, de amarelo. Eu já fiz esse... Já é o segundo jogo que eu faço amarelo pra ela. Então, meu povo, eu vou fazer e já eu volto com vocês. Meus amores, voltei aqui, tá? Para compartilhar com vocês. Já fiz aqui seis peças. Porém, eu só consegui fazer duas, tá? Olha. Agora, tarde, eu passei a tarde praticamente no WhatsApp, né? E aí a gente ficou conversando com as meninas. E logo em seguida a gente subiu da notícia aí do avião da Maria Medonça, que tinha caído e tudo aí. A gente ficou, né? Meio que paralisada. E aí eu não consegui fazer mais nada. Fiquei só assistindo os noticiários, tá? Então, minha gente, é isso, tá bom? Então, eu fiz duas peças. Esse joguinho aqui é lindo, maravilhoso, tá? Ele temos aqui no canal a aula. Lá na aula ele é vermelho com esse detalhe preto, dourado, tá? É o joguinho suplar. Ou você pode chamar de jogo americano, né? Porque ele é bem grande. Pode ser, sim, um americano redondo, concha, tá? Mas por que eu chamo de suplar? Muitas meninas me perguntam assim, é suplar ou é jogo americano? Gente, eu vendo muito assim como suplar. Eu vendo como suplar. Só que, como ele é bem grande, ele cabe o prato, cabe os talheres, cabe um copo, é um jogo americano. O jogo americano é uma peça que cabe tudo em cima dele. Tipo, o prato, os talheres e o copo. O suplar, a diferença é essa. O suplar é só pra pôr o prato, tá? Então, assim, o suplazinho de 35 centímetros, 40 centímetros, já é jogo americano. Mas como a gente tem costume, aqui no YouTube também, vários vídeo-aulas, vários vídeos de 40 centímetros, 38, 35, e todo mundo chama de suplar. Então, aí fica só suplar mesmo, tá? Então, por isso, tá, gente? Não é por falta de conhecimento, não. Porque eu sei muito bem o que é suplar e também sei muito bem o que é jogo americano, tá bom? Então, assim, isso aqui pode ser chamado jogo americano, é um jogo americano, é. É um suplar, se você quiser usar ele como suplar e quiser chamar ele como suplar, chame, é seu, tá bom? Então, é isso, tá bom? E ele é bem grande, tá, gente? Eu vou passar aqui a medida pra vocês, mas quem acompanha o canal aqui já sabe, tá? Eu tô sempre fazendo o vlog dele, mas eu venho mostrar pra vocês hoje foi essa combinação de cor, minha gente, que ficou muito bonito. Esse amarelo forte com o detalhe preto em linha de polipropileno. Olha como ficou lindo. Olha como ficou lindo, tá? Então, temos a aula, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser fazer, corre lá e faça. Então, eu fiz aqui dois, ó. Fiz duas peças e dois suplar pronto. Vocês estão vendo que esse dia eu não tô finalizando os jogos, né? Sempre eu venho aqui e mostro pra vocês, gente, porque é os vlogs, é bem tempo real mesmo, tá? Então, eu faço e o que der pra finalizar o finalismo, que não der da jogo pro outro dia, tá certo? Então, aqui eu fiz dois, finalizei dois, olha. Tá certo? Finalizei dois. Tem aqui as quatro bases pra fazer o bico, tá, gente? Então, eu fiz aqui os seis, né? Só no finalizei essas quatro aqui por causa do bico, ó. O bico é um pouquinho trabalhoso, que você corta e arremata, entendeu? E aí, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, amanhã eu faço o bico desses quatro aqui e tenho dois prontos. E quero aqui, né, compartilhar com vocês essa maravilhosa ideia da minha cliente, né? O amarelo com o detalhe aqui de polipropileno, tá, gente? A gente não usa a linha de polipropileno só pra fazer barradinho de pano de prato, né? E assim, eu achei que super combinou o preto no amarelo. Eu nunca tinha feito, então, achei maravilhoso, gente. E o tamanho desse jogo americano, ou suplacão, como você queira chamar, esse daqui ficou medindo 42 centímetro. Olha, 42 centímetro, tá, minha gente? Vou pesar aqui também, porque muita gente nova aqui no canal sempre chega, todo dia, né? Então, eu vou passar aqui o peso pra vocês, tá? Você pode fazer também toda em uma cor, você pode fazer aqui mescladinho com três cores, cada carreira uma cor, fica muito bonito. Use aqui a atividade de vocês. Eu gosto muito de compartilhar, né, aqui as minhas encomendas, pra vocês terem uma ideia aí. Olha, 171 gramas, tá bom? Então, esse peso também pode variar. O tamanho também pode variar, dependendo do tamanho do teu ponto, do material que tu vai utilizar, tá bom? Então, meus amores, é... Se você perguntar franco, você vende uma peça dessa. Esse modelinho aqui, gente, eu tô vendendo ele a 30 reais. Ele é assim, ele com dourado é 35, tá? Com a linha de polipropileno, dourado, polipropileno. E o barbante, fio 6, né? É 85% algodão, tá bom? Então, esse daqui tá 30 reais. Quando eu faço com dourado aqui, de polipropileno, porque tem a com brilho que é mais cara, eu cobro 35. E se for com encanto, vai pra 40, eu acho que 45. Tá, eu ainda não fiz com encanto, mas quando eu fizer, eu vou ver quanto que eu gasto, eu falo pra vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu fiz duas peças, como vocês estão vendo aí, ó, finalizei duas peças. E aqui está as quatro bases. Mostrar assim certinho pra vocês, ó. Vendo. Então, foi isso, né? Que eu consegui fazer hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspire. E é isso, minha gente. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.